Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Será que ele tá por aqui ainda? Meu coração. Não sei porquê. Check-in, véi. Tá, eu fui ali por baixo. Ah, tá. Tinha liberado uma sala aqui, né? Deixa eu fechar essa geladeira que tá me incomodando. Não consigo abrir aqui. Ah, não. Peraí. Aqui é de onde eu... Normal, suave. Nada. Uma bota. Escrito... Evelyn. Obrigado, Gabriel. O que foi? Ah, saiu o link? Não. Saiu, mas não foi questão de reclamar. Foi questão de que eu tomei um susto mesmo. Despoia. Não dá pra usar nessa fechadura. Tá. Ah, eu estou com a gazu ainda. Então de boa. Se eu tô com a gazu, eu tenho que abrir... Aquela gaveta da cozinha. É isso? Mas não é por aqui. Não é aqui. Eu tô em outro lugar. Então é outro lugar? Really? Ah, pera. Pera. É o policial. Tá. E aí, seu bosta. Sua vão. Você pode me ajudar? O senhor mora aqui? Sim, moro sim. Tô a minha cara de preocupado porque eu moro aqui. Nossa, o policial é uma serenidade em pessoa. Ah, ok. Deixa eu te dizer isso. Você não precisa ver se você está jogando com o seu corpo, certo? Você tá me ouvindo? Olha, como eu disse, você tem vários pontos em pessoa. E eu não sei se você está jogando com o seu corpo, mas eu não sei se você está jogando com o seu corpo. Mas eu não sei se você está jogando com o seu corpo. Nossa, o cara fala com uma convicção pro policial. Isso, manda, manda, manda o canivete pro pai aqui. Eita, caralho, minha cadeira tá quebrando. Vamos lá até a garagem agora. Pode deixar, parceiro. Vai, vai. Valeu, foda, mano. Tô com uma facosa aqui. A skin dela é... Vanilla. Não é da merda, velho. Gabriel, você chegou a ver alguma gameplay até o final do jogo ou não? Não, só vi 30 minutos de jogo só. Ah, entendi, bolso. Não, não. Eu ia tentar sair correndo, mas não ia dar muito certo. Isso aí, policialzão, vida louca. O que é você? O que é o meu trabalho? É o meu trabalho. Me diga, me responda as minhas perguntas. Tá fechando ali atrás, cara. Tá fechando ali... Tá fechando ali... Nossa senhora, foi o zóia pro saco. Tinha que virar a chave. Apertei... Apertei muito rápido. Hum, tinha que virar a chave. Ah, não tomando seu cu. Vai. Nossa, sério. O bagulho acelera no mouse, velho. Nossa, seu bosta. Quer mais? Quer mais? Quer mais? What? O cara não levantou mais, não. Passar de novo. Não? Ah, não. Não, eu sabia que ia dar merda. Não, 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 não. Se necessário. Tô vivo. Tô vivaz. Eita, caralho. Eu tô de pistola da louca. É isso só? Tá de boas. Vai tirando aqui o pai. Ah, não, velho. O cara tá... Tá vivão. Me respeita. Eita, caralho. Isso aí. Isso aí. Bacana. Eu entrei dentro do cara. O que que foi? Ah, a escadinha desceu aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra furtar aqui. Primeiro socorros. Certo. Não dá pra subir? Não! Já, eu esqueci de trocar o botão. Já me curei à toa, velho. Não, deixa eu trocar aqui, galerinha. Tem como não. Controles. Não? Então tá. Eu vou me acostumar assim mesmo. Depois eu vejo. Nossa, velho. Já gastei uma... Nossa senhora. Nossa, viado. Nossa senhora. Está bem? Nossa, sério? Vou gastar muito remédio à toa. Depois eu vou pro CS e vou começar a apertar o C pra agachar. Ah tá, é uma das peças que precisa, né? Tá. Tem mais nada pra pegar aqui. Acho que não. De boas. Deixa eu recarregar. E aí, com duas mãos o cara recarrega rapidinho. Tô com uma Glock Zuda. Ah, tem que ir lá na porta principal, né? Eu não sou trouxa, não. Eu vou salvar de novo. Porque não custa nada, né? Ah, e sim. O jogo tá no fácil. Eu não posso fazer nada. Desculpa aí. O mínimo que eu posso fazer é isso. Eu vou me assaltar do mesmo jeito. Então foda-se. Porque sempre vai ter alguém pra reclamar disso, né? Com certeza. Mas não posso fazer nada. É a vida. Atira em mim, atira em mim. Serve faquinha? Serve. Tô-lvora. Moeda antiga. Aquele quando tocou. Deixa eu dar uma explorada primeiro. Não. Aqui é uma arma. Parou de tocar? Nossa Nossa, que merda Eita, caralho Nossa senhora, o jogo morreu aqui basicamente Mas ouviu barulho pra lá Tá Deixa eu passar devagarzinho Qualquer coisa, vocês lêem aí Mais vítimas aparecerem em dois anos Tá Ô Gabriel O que que é um nômade? Eu sei que você tá mutado, mas o que que é um nômade? Você sabe? Um nômade? É Não, não sei Talvez não faça ideia Pra mim um nômade era Aqueles caras da antiga, sei lá Sou meio burro É, é exatamente isso Não, não é moeda antiga que eu quero, gente Tá Peguei a cabeça do cachorro Pra cá vai alguma coisa? Vai Aqui eu posso salvar, né? Vou salvar agora, mas eu vou guardar Moeda Como é que guarda rápido? Moeda vai A cabeça do cachorro não precisa ainda Gasula fica Deixa eu criar Qual que é o botão que abre? Aqui, combinar Ah tá Pra fazer munição Eu tenho que escolher Deixa eu fazer Nossa senhora O jogo Não sei porquê Não sei se é porque eu já vi o começo e tudo mais Mas até o momento eu não tive muito Muitas preocupações Tá, aqui é a cabeça do cachorro que é a porta principal Tá, tocou de novo É isso que eu tava querendo Tava esperando tocar de novo Certo Matei o pai da moça Isso o que? Eu não posso explicar agora Tá Certo Tô ouvindo uns barulhos muito loucos lá fora Essa porta aqui abre Não Aqui não tem nada Ah, no final andar de cima ainda Que higiene Evelyn Tá Essa porta aqui Que desenho Que é? São braços? Não São cobras Eita Caralho A velha tá aqui em cima E aí De boas? Censa aqui Moça Eu não tô dando uns drops De FPS Eu vou tentar dar uma resolvida Depois diminuindo as configurações Mas não Não posso garantir muita coisa não Munição Hum Não vou gastar a gasoa agora Opa Fluido Já posso fazer mais munição Não que eu precise Eu vou tentar evitar o máximo de gastar munição Porque Pode parecer que não Mas eu cheguei a zerar o Resident Evil 3 Não foi sozinho É óbvio Mas Mas eu cheguei a zerar o Resident Evil 3 E Uma coisa que eu realmente Aprendi depois de muito sofrimento Foi economizar a bala Tá Estateta de madeira Nossa Morreu o jogo Ai Nossa Eu sou muito trouxa Eu sou muito trouxa Eu me assustei Eu me assustei A toa Tá O velho Tá com Um bastão Zão Fechei a porta? Não fechei a porta Bacana Tá Aqui abre Eita Fechei a porta Fechei Fechei Deixa eu vir pra cá Só pra Ver se ele vai Sair de lá Se ele vai sumir O que eu posso fazer Também Vira aqui Deixa eu levar o espaço Do meu inventário Nossa senhora O que eu tenho que fazer Aqui Eu to com a águia De ponta cabeça Opa Foi quase Não Eu to quase lá Ai Perdi Toda a frente De novo Meu Deus Ah Dá pra girar No WSD Que trouxa Tá Calma Tá Tipo isso Meu Deus Tipo eu perdi Totalmente A ideia Opa Tá A asa tá aqui A cauda tá lá Então eu viro aqui Aí Consegui 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 Ô louco Como é que não vai Não Tá de caô Como é cara Pô Tá igualzinho Ah Eu tinha que apertar F Eu pensei que ele ia sozinho Agora que Nossa Que besta Que eu sou Já deveria ter acontecido Há muito tempo Tá Erro o saporte Acho que ele não saiu De lá De cima Ainda Tá Tem muita coisa Pra pegar Em cima Tá Eu vou Entrar aqui Eu vou Entrar aqui Vai Agora ele me puxa Pelo braço Não Não foi Dessa vez Onde É isso Nossa Senhora Tá Opa Outro Nossa Senhora Tá me dando uma raiva Opa Psicoestimulante Eu não tenho Deixa eu fazer Alguma coisa Aqui Acho que agora Dá pra pegar Tô ouvindo ele andando Cadê a frente Não Bacana Que saudável Vou gastar aqui Nossa Que coisa útil Cartucho De escopeta Aqui não vai abrir Eu não tenho Essa chave Deixa eu Ver se eu consigo fazer Não consigo Tá Toma aqui Nada Agora Essa porta Aqui deve Abrir Morreu o jogo De novo Eita Caralho Volta Não quero mais Bem O jogo Terminou por aqui Espero que vocês Tenham gostado Ai Caralho Saiu um bicho Da parede Aqui Muito Da louca Eu não me assustei Porque eu demorei Pra ver ele Ele tá aqui Ainda Sumiu? Nossa É só fugir Mesmo que some? Ah Que suave Então tá Vou gastar Quase nada De munição Nesse jogo Já estou Estou Proivendo Isso Deixa eu Dar uma Corridinha Pra cá Tá Uma Escadarinha Tá Outra Sala Segura Isso é Bom Deixa eu Guardar No baú Cadê? Munição de Escopeta Guarda As munições de Pistola Eu vou guardar Vou carregar 30 só Pra ficar Com o slot Usado Vou guardar Um Isso aqui é o que? Psico estimulante Agusta temporariamente Seu sentido Pra detecção de itens Não vou usar Agora Tá É Ele Só Só pra saber Agora Talvez Ele deve ter Sumido Pelo fato De eu estar Jogando no fácil Só por isso Que eu acho Senão Eu acho que Ele não Não teria Sumido Tá Tem uma escadaria Tem uma porta lá Escadaria Eu pego depois Nossa senhora Ah não Não tem essa chave Tenho? Não Chave do Escorpião Tem que descer mesmo Ai Que desnecessário Tá Trancada Pelo outro lado Vai aparecer algum monstro Tá demorando Nossa senhora Meu coração Tá morreu Pelo que eu vi Do jogo Foi a mesma quantidade De bala Pra matar Eu só acho Que então Ele deve dar Menos dano Nossa senhora Fecha essa porta Tá Eles não Não abrem Porta Trancado Pro outro lado Diz que não Abre porta Por favor Tá Eu vou Vou abrir aqui Pegar esse aqui Tá Sumiu Trancado Ah trouxa Você acha que eu não estou esperto Ai travei Opa Peguei Tá Morreu 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 Nada Tá Travis tá Trancado Peguei o cara aqui Tentando escapar Ok Ele no incinerador Da esquerda Pra não fugir De novo Qual que abre Lembre isso Três As E uma palma Três As E uma palma Apertei o botão errado De novo Daqui a pouco Três As E uma palma De novo Não sei se eu vou usar Pra alguma coisa Mas É bom Lembrar Pra cá é Workshop Ah tá Pra cá Que eu continuo Tá Tá Apareceu dois Um de cada lado Nossa senhora Você é muito rápido Monstro Eu sempre erro O segundo tiro Não cabou bala Morri Morri Não morri Não morri Não Tá morreu Pera Recua Perdeu um braço Ele perdeu um braço Mas morreu 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 Nossa WTF WTF Véio Quase morri Tá Mais uma bala Foi pro saco Tá Eu achei que Quarenta bala Ia dar pro gasto Mas não Cada um Gasta uma Cada um Gasta uma média De quatro Tiros Se você acertar Três a quatro Tiros Como eu sempre erro Um provavelmente Vai tá complicado A situação de munição Esse aqui Me ia ficar fugindo Mesmo Nossa senhora Deixa eu entrar Aqui Nossa Morri Morri Tem três Tem três Tem três Fecha a porta Tem três E eu tenho bala Somente pra Não quer que eu Oi Oi Ah o cara Tá tímido Nossa Você tá feio Fica parada Aí Nossa Aí sim Não 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 Abra a porta Não Moço Fecha Esse bracinho Lindo Vem cá Bota o bracinho Bota o bracinho Bota o bracinho Isso tá aqui Né Tá Ele tá Tá Cabeça 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 de novo Ele correu Veio Cabeça Nossa Não morreu Tá Sem bala Né Você é meio CG Tem parceiro Nossa senhora Ô Você tá sem braço Hein Tá Zerei as balas E tem mais um lá dentro Tá Vou ter que matar na esquiva Mesmo Ô Tô Tô muito macho Nesse jogo Vem Ô louco Cadê o terceiro Eu sei que tem um terceiro Apareceu atrás de mim Tá Ele spawnou ali Errei 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 Meu Deus Que agonia Que dá Ver esse bicho Morreu Nossa Matei a faquinha Sem tomar dano Tô profissa Já nesse jogo Já Acho que eu tomei dano Sim Não Não tomei não Acho que é o sangue Respingado na tela Fluido líquido Eita Tá Não dá pra arrombar Essa porta Beleza Vim aqui à toa Agora Deve ter feito isso Depois Grande Nossa Que bosta Deve ter alguma coisa Nessa banheira Ah moleque Que que Caramba Nossa Essa aqui também tem Que desnecessário Isso Que desnecessário Aqui abre Ah aqui abre Aqui dá pra onde Deixa eu quebrar isso aqui Munição Munição Mapa da área de processamento Aqui abre Ah tá Aqui ali sai Direto pra escadaria Boa moleque Chave Ah chave do escorpião Tá Consigo abrir agora a porta Da Do escorpião Tesoura Foto do tesouro Eu cliquei e foi sem querer Daí não Não tem espaço suficiente Tá Foto do tesouro Agora eu sei que é inútil Isso aqui eu já sei que é inútil Descarta item Sim Eu não vou ficar correndo atrás de secrets Nesse jogo não Porque não faz meu estilo Nossa senhora Isso aqui não é uma casa Ô Gabriel Tem um porão dentro Não Tem um porão dentro De um porão aqui Opa O Gabriel tá muito quieto Conexão Não Caiu a net Matei Não matei Tá suave Tá estou sem internet Isso quer dizer então que Deu melda Deu melda Como vocês sabem Eu acho que só fiz um facecam até hoje Então eu não fico olhando muito pra câmera Eu evito ao máximo Ainda mais que num jogo desse aqui Eu tenho que Me concentrar ao máximo Pra não 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 tomar muito susto Porque eu sou muito Muito cagão Você não tem noção O bagulho é louco mesmo Não dá Esse jogo Nossa senhora Arrepiou a alma Esse jogo faz uns Os sons É Pra vocês Tá um pouco mais baixo Mas eu Pra mim Tá alto E qualquer barulhinho Não se encaixa Ah tá Aqui é chave mesmo O Gazua não vai estourar a porta Tá Gabriel está me ouvindo E foi num momento muito ruim Você não tem noção Tá Gabriel voltou Eu achei que você estava muito quieto Você não tem noção Você chegou a ouvir eu falar Que você estava muito quieto Não Então Eu falei assim Você vai até perceber depois Tipo Gabriel você está muito quieto Daí Connection Lost Meu Deus do céu Nossa Gabriel Você não tem noção Nossa senhora Deixa eu voltar Esse jogo É estranho Ah não Fiz cagada É estranho Morreu Morreu Tá Se eu pegar 3 direto na cabeça Mata Eu estou achando que eu estou bem no jogo Gabriel Não sei porquê Eu estou Eu estou sereno Por enquanto Você está Calma ainda Por enquanto Eu já estou matando os monstros Não Pra cá não é Eu já peguei a chave do Scorpion Ninguém percebeu Finge que ninguém percebeu Que o Gabriel montou o microfone dele Tá Tá dando essas engasgadinhas Mas ignorem Beleza Eu estou tentando ignorar Porque Meu PC não aceita Eu vou lá Destrancar Eu vou lutear Lá no último andar Lá da Onde o cara me Tá Ah é que Ia spawnar monstro Daí ele pensa merda Eu vou Lá no último andar Lutear E Daí eu desço aqui Nesse lugar aqui Salvo E a gente finaliza Esse episódio É por aqui? É por aqui Tenho que lembrar Porque eu estou Ainda não me adaptei Com o mapa Tá Eu vim dali né Será que eu consigo Ir pra lá direto? Deve ter algum lugar aqui Eu lembro que eu vi uma porta Do escorpião Aqui Quando é que eu tinha Uma porta do escorpião Menos Menos drop Menos drop Please Aí Porta do escorpião Aperta Tá Deve estar direto Na Exatamente Aquela porta do escorpião Que ficava aqui Na sala Tá Vamos subir Lá fazer Calma Calma Sem muito drop Vamos nada Eu estou com Um inventário bem cheio Então eu posso fazer Um remédio Só um remédio Tá Minha metade está bem cheia Eu tenho que Dar uma esvaziada Mas eu acho que dá pra eu fazer Lute ali em cima de boa Então eu sempre Não Mano Mano Não dá não Não dá Esse jogo não é pra mim Esse jogo não é pra mim não Eu vou lá salvar E a gente finaliza o episódio Porque não dá Ô bicho vindo É pra cá né Tá Então deixa eu vir aqui Guardar o item no inventário Eu sei que aqui dentro ele não entra Então eu vou ficar aqui até Eu zerar o jogo Tá Fluido eu posso guardar Não Pera Eu posso guardar o fluido Posso guardar isso Posso guardar a pólvora E a munição de 12 A chave eu não vou guardar Porque talvez eu use ainda Deixa eu dar um save aqui Bem pessoal O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu não sei se o Gabriel tá aí Gabriel você está aí? Sim Certo Dá um tchauzinho aí Gabriel pro pessoal Falou É o Gabriel não fala muita coisa Mas é só pela questão de Apoio moral mesmo Entendeu É assim que funciona É Eu saber que ele está na sala Já me dá uma acalmada legal Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Nossa senhora Eu tô ficando com muita dor na vista Esse flash tá me doendo a alma Mas é isso aí Valeu Falou Até mais Fui Tchau